O que é esse jogo? Vamos lá Eita Vou pegar uma pesquisada porque ta isso Vou pegar uma pesquisada Tchau Dessa vez eu consigo Dessa vez eu consigo Dessa vez eu consigo Tá, deixa eu dar uma checkada no Facebook No Facebook Eu quero saber por que tá dando essas piscadas na minha tela pela... Mano, eu também quero saber por que meu microfone tá fazendo esse barulho no Facebook. Meu microfone tá fazendo um barulhinho chato no Facebook. Ele não tá fazendo na Twitch. Se tiver me assistindo aí pelo Facebook, por favor, vai e me assiste pela Twitch. É bem melhor. Se lá também tiver fazendo ruído, me avisa. Mano, sei qual é o pior. Um tá piscando na tela, o outro tá cheado. Vou jogar. Esquecendo da área, mano. Eu tô lendo os comentários da Twitch, viu? Se você me mandar uma mensagem pela Twitch, eu tô lendo. Youtube também eu tô lendo. Eu vou ver se eu consigo tirar esse ruído pelas configurações da NVIDIA depois. Eu acho bem. Eu acho bem. Eu acho bem. Eu não sei. Eu acho bem. Eu acho bem. Eu acho que é a personagem. Eu acho que é o melhor. Eu tô até o meu lado, mano. Ou que vacilo. Eu não vi, mano. Eu tô tentando... E o boost do meu áudio não era a plataforma. E o boost do meu áudio não era a plataforma. Ano no Twitch, Ano no Twitch, Ano no Twitch. Pode dar ai, pode dar ai. Pode dar ai... Pode. Pera ai. Tem BR nessa porra aí, velho E aí, é Caramba, velho E aí, irmão, firmão Melhor agora, né? E o ping aí, como é que tá? Tá uma porcaria, né? Mas vamos jogando Daqui é jeito, né, velho? É, vou fazer o que É nóis, boa sorte aí, velho Vou pra você também, mano Valeu, mano Live dos tweets, vamos... Ah, velho Só um momento Tô lá travadinha Tá, velho Cidade da baleia Fala, meu Vamos, tá ligado aí Tchau, tchau 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer o que? Ah, agora eu só vou dar uma HS1. Vai, vou na direção do tiro. 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 Vamos lá. Nossa, ele me viu. Droga. Não tinha me visto. Esse aí foi bom. Tá, vou repetir. Eu não vou estar olhando o chat do Facebook. Eu estou olhando o chat da Twitch. Você vai falar comigo na Twitch. Se a gente vai pelo YouTube aí... Deixa eu ver se tem uma aplicação. Eu já vejo os meus teto. Sem querer eu descobri os motivativos. Só pra caramba. Eu vou pre-streamar. Eu vou usar o Fiddleplay. Fiddleplay pra streamar. Pô. Oi. Mãe. Ah! Tá dificuldade... Deixa eu ver se... Amém! Quero saber... ... 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 3-0 lag, né? Aí, fechou. Eu gosto, tipo, quando eu vejo que um cara tá bobeando, dando umas costas, gosto doar Eu não sei, tipo, quando eu vejo que um cara tá bobeando, eu não sei se eu vejo que um cara tá bobeando Mano, isso aqui é bote. Não tem co... O cara decidiu entretar comigo. O cara parece que tem demência, tá ligado? Ele olha pra você e fala, putz, pera aqui, vou correr. Deu até pra zoar, mano. Matei o cara na pistola. Eu falo que nesse jogo parece que tem bote, eu acho que tô zoando. Tá ligado. Caraca, pulei de lado alto. Obrigado. 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 O usuário se inscreve no canal. 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 E aí 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 Caramba, o que eu mais odeio é isso, mano, esse lag Caramba Caramba, o que eu mais odeio é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto